Tô aqui pra lembrar ou indicar cinco filmes que me marcaram muito feitos no nosso país. Na verdade, cresci vendo filmes americanos, mas logo depois, quando eu me tornei mais adolescência e entrei na faculdade, eu comecei a descobrir os tesouros do cinema brasileiro. E claro que como brasileiro e alguém que já amava cinema e queria fazer cinema, você descobrir grandes filmes do seu país, ele dá uma energia muito grande no sentido de, talvez, também querer fazer seus próprios filmes. E os filmes que mais me marcaram e que eu acho que dão orgulho da ideia de se fazer cinema nesse país, que eu posso agora, talvez, fazer uma lista rápida aqui, seria o Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, que é uma adaptação maravilhosa do Vidas Secas e que é um filme muito cru sobre uma imagem que, infelizmente, se perpetua no país, que é a imagem da pobreza, a imagem da seca. É um filme em preto e branco e que é um filme realmente magnífico. O que a mulher disse é mais, aqui tem erro na conta. A diferença é do juro. Não emprestei dinheiro todo esse ano, que é erro não. São Paulo S.A. do Persson, ele faz uma crônica muito boa de uma cidade que está crescendo monstruosamente a partir do desenvolvimento econômico. E o Valmon Chagas, com um personagem fantástico, que trabalha, eu acho que na Vox, na fábrica da Volkswagen. Então, eu acho que é um desses filmes que não só é um belo filme de ficção, mas é também quase que um documentário sobre aquela época. Bastava abrir o jornal e escolher. Precisa-se de jovens competentes para a indústria de automóveis. Com o diploma de desenhista industrial, arranjei logo um emprego na Volkswagen. Eu destacaria também A Líria do Delírio, do Walter Lima Júnior, que é um filme que se passa... É um filme de carnaval, na verdade, muito específico da nossa cultura. É uma ideia de carnaval, uma ideia de festa, uma ideia de liberdade que eu acho que o filme capta muito bem dentro daquele espírito dos anos 70. Quando te procuro e não te encontro no meio dos blocos e dos rostos, me dou conta que a liberdade é pagã e a carne vale. Três dias num só espaço de alegria e cansaço. É uma dose suportável de liberdade para desafogar as velhas mágoas. E no mesmo ano saiu o filme do Hector Babenco, Lúcio Flávio e o Passageiro da Agonia. É um caso muito raro no cinema brasileiro de um filme de um policial, mas que não é um policial que se parece com um policial americano. É um policial realmente, verdadeiramente brasileiro. Fala sobre mais um tema em que nada realmente mudou em 40 anos, que é Esquadrão da Morte. Segundo o filme do Babenco, ele fez realmente um filme muito poderoso sobre violência, sobre a sociedade brasileira. Agora se for preciso atirar, eu atiro, porque eu estou me defendendo. Eu nunca saí para assaltar banco pensando em matar alguém, não. Agora os nossos amiguinhos não só ganham, como tem alvará para sair matando por aí. Falando claro, polícia é polícia, bandido é bandido. Eu iria para os anos 90, com Terra Estrangeira, que é um filme do Walter Salles e da Daniela Thomas. Mais uma vez, é um filme que é uma obra de ficção, conta uma história, mas é impossível dissociar esse filme daquele momento histórico, um momento pós-cola, que foi um momento bem difícil na política brasileira. e fala muito sobre brasileiros que meio que desistiram do Brasil e foram tentar alguma outra coisa em outro lugar, no caso em Portugal, na Europa. Ele é um filme brasileiro, mas ele se passa como no título, em Terras Estrangeiras e um belo filme. Isso aqui, ó, é o fim. Coragem, né? Cruzar esse mar há 500 anos atrás. É que eles achavam que o paraíso estava ali, ó. Coitados portugueses. Acabaram descobrindo o Brasil. Então, os cinco filmes brasileiros que eu destaquei hoje aqui são Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, São Paulo S.A., do Luiz Sérgio Persson, Líria do Delírio, do Walter Lima Jr., do Lúcio Flávio Passageiro da Agonia, do Hector Labempo, e Terra Estrangeira, de Walter Salles e Daniela Thomas. Um abraço. Obrigado.